Top 5 cidades mais seguras do interior do Rio de Janeiro, segundo o IDH Se você está em busca de cidades tranquilas para visitar, morar e viver tranquilamente com boa infraestrutura e alto índice de desenvolvimento humano, o IDH, no interior do estado do Rio de Janeiro aqui estão algumas ótimas opções Sejam muito bem-vindos ao canal PrimLife, aqui você vai ter dicas, informações e os melhores conteúdos E não esqueça de deixar seu like, fazer sua inscrição e ativar o sininho de notificações E caso queira nos presentear, seja membro, mas sem mais delongas, vamos para o vídeo Em quinto lugar, Cabo Frio Cabo Frio, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Se você está em busca de cidades tranquilas para visitar, morar e viver tranquilamente com uma boa infraestrutura e um alto índice de desenvolvimento humano, no interior do Rio de Janeiro aqui está uma ótima opção Cabo Frio, um encanto à beira-mar Seja muito bem-vindos ao canal PrimLife Aqui você vai ter dicas, informações e os melhores conteúdos E não esqueça de deixar seu like, fazer sua inscrição e ativar o sininho de notificações E caso queira nos presentear, seja membro Eu posso, você pode e juntos podemos mais PrimLife Bem-vindo a Cabo Frio, onde o sol beija as águas e a história se entrelaça com a natureza Nessa jornada, desvendaremos o segredo da cidade litorânea Mergulhando em suas praias paradisíacas, explorando seu patrimônio histórico e saboreando a sua gastronomia única Prepare-se pessoal para uma viagem inesquecível Cabo Frio, situado na região dos lagos no estado do Rio de Janeiro, é um verdadeiro tesouro Com suas praias de águas cristalinas, dunas e imponentes e uma rica história Ela cativa os corações dos viajantes Permita-me levar você a uma jornada de descoberta pelos encantos dessa cidade As praias de Cabo Frio é paradisíacas A Praia do Forte com suas areias brancas e belíssimas E o Forte São Mateus é um cenário perfeito para contemplar o mar E não podemos deixar de fora a Praia das Conchas Com suas piscinas naturais, é ideal para o mergulho e relaxamento Agora, uma praia linda e perfeita é a Praia do Peró Com suas ondas perfeitas para o surf, que atrai amante do esporte Show de bola né pessoal? Agora vamos conhecer um pouquinho da história e cultura de Cabo Frio O centro histórico abriga construções coloniais com a igreja de São Benedito Que nos transporta ao passado O museu de arte religiosa é tradicional e preserva a cultura local E peças, sacras e artesanato, realmente é incrível pessoal A gastronomia é saborosa em Cabo Frio Experimente os pratos à base de frutos do mar nos restaurantes à beira mar E não deixe de provar a famosa ginga com tapioca Uma iguaria típica da região Realmente a natureza é deslumbrante em Cabo Frio pessoal As dunas da Praia do Forte oferecem vista panorâmica e oportunidade para fotos incríveis O parque das dunas é um refúgio para aves e plantas nativas Agora o índice de desenvolvimento humano famoso IDH de Cabo Frio resistou cerca de 0,735 Considerado bem alto Esse índice reflete na qualidade de vida, educação e expectativa de vida dos habitantes A população de Cabo Frio no estado do Rio de Janeiro é de cerca de 221.887 pessoas De acordo com o consenso do IBGE Esse número representa o aumento de 19,18% A cidade de Cabo Frio é a mais populosa da região dos lagos Lembrando pessoal que Cabo Frio tem praias paradisíacas Rica em história e alta qualidade de vida É um tesouro à beira mar no estado do Rio de Janeiro Se você está em busca de tranquilidade e beleza natural Essa cidade litorânea é uma ótima escolha Agora vou te dar uma dica especial Prim Life O melhor período para visitar Cabo Frio é durante o verão, de dezembro a março Nessa época você poderá desfrutar das praias com águas mais quentes e aproveitar o sol No entanto, se você prefere evitar alta temporada e multidões Os meses de abril, junho e setembro e novembro também são boas opções Como clima agradável e menos movimentado Agora, caso você queira conhecer o Centro de Cabo Frio O canal Prim Life preparou para você um vídeo especial Vou deixar no final da tela o Centro de Cabo Frio Para você dar um passeio junto conosco Você vai conhecer o comércio e muito mais Agora, se você quiser se aprofundar mais a respeito dessa linda cidade Vou deixar a playlist completa no final desse vídeo É isso aí pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui E caso você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de dar aquela moral Deixando o seu like, fazendo a sua inscrição e ativando o sininho de notificações E caso você queira nos presentear, seja membro Um abraço a todos e até a próxima Eu posso, você pode e juntos podemos mais Prim Life Um abraço a todos e até a próxima 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 E ativar o sininho de notificações Para não perder nenhuma novidade Vem comigo, vem com a Prim Life Vamos conhecer Explorando os encantos de Macaé Uma viagem de Macaé Uma viagem inesquecível Se você está em busca de cidades tranquilas para visitar, morar e viver tranquilamente Com uma boa infraestrutura e alto índice de desenvolvimento humano O IDH do interior do Rio de Janeiro Aqui está uma ótima opção Vamos conhecer a história de Macaé Desenvolvimento e encantos A história de Macaé remonta aos tempos coloniais Quando os portugueses exploravam as costas brasileiras em busca de riquezas naturais A cidade foi fundada em 1813 Desde então, passou a diversas transformações Desde então, chegamos à era do petróleo Nas últimas décadas, pessoal Macaé se destacou como um importante polo petrolífico Com a descoberta de reserva de petróleo da Bacia de Campos A cidade, desde então, viu o seu desenvolvimento acelerar Grandes empresas no setor se estabeleceram na região Gerando emprego e impulsionando a economia local Show de bola, né pessoal? Macaé é uma cidade situada no estado do Rio de Janeiro É um lugar repleto de história, cultura e beleza naturais Seu índice de desenvolvimento humano, IDH, é um dos mais altos da região Que reflete o progresso e qualidade de vida dos seus habitantes O IDH de Macaé é de 0,764 na última medição do IBGE O IDH varia de 0 a 1, quanto maior, mais desenvolvimento na cidade E tem como base indicadores saúde, educação e renda Macaé está entre os municípios com alto desenvolvimento humano No estado do Rio de Janeiro Macaé é uma cidade praeira do litoral fluminense Ainda é pouco explorada pelos turistas Mas oferecem cantos naturais e uma atmosfera moderna Aqui estão algumas dicas para visitar Macaé Show de bola Algo bastante interessante, pessoal, que você vai gostar De acordo com o censo do IBGE, a renda mensal de Macaé Está no patamar de 6 salários mínimos A cidade é considerada uma potência econômica regional A sua população ocupada é representada a 46,5% Macaé está localizado cerca de 190 km da capital do Rio de Janeiro Seguindo pela BR-101 em direção norte A estrada pode ser cansativa, mas leva aproximadamente 3 horas Com uma parada para lanche, é claro, né pessoal? Utilize um mapa atualizado ou aplicativo de navegação para não se perder A população de Macaé é de 246,391 habitantes Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE A cidade possui uma densidade demográfica de 202,46 habitantes por km² Macaé está localizado no estado de Rio de Janeiro, Brasil E abrange uma área territorial de 1.216,86,89 km² Agora, se você está interessado na cidade de Macaé e queira trabalhar As principais empresas de petróleo de Macaé são MoDec, Serviço de Petróleo Brasil LTDA Com uma infraestrutura de 10,6 bilhões A MoDec atua na manufatura de equipamentos para o setor de petróleo Ventura Petróleo SA, com faturamento de 2,2 bilhões A Ventura Petróleo também está envolvida na manufatura de equipamentos para o setor de petróleo Lupatec OIL, Gás Serviço UEP, Equipamento de Serviço para Petróleo LTDA Com faturamento de 1,6 bilhão A Lupatec oferece serviço de equipamentos para o setor de petróleo Além dessas empresas, outras empresas também desempenham um papel significativo na economia de Macaé Vale mencionar que a Petrobras também tem presença na cidade Embora não esteja listada entre as maiores empresas do ranking específico de faturamento Agora vamos conhecer um pouquinho dos pontos turísticos de Macaé Vamos falar primeiro da beleza naturais Além do petróleo, Macaé é conhecido com suas praias paradisíacas Praias urbanas, a Praia dos Cavaleiros É uma das principais com Macaume e Tom de Verde Praia do Pecado E a Praia de Indetiba São algumas opções para quem busca o sol, má e tranquilidade A Lagoa de Ingoacica também encanta os visitantes com sua beleza natural E não podemos deixar de fora o turismo ecológico Explore trilhas, cachoeiras e rios com corredeiras Arquipélago de Santana Faça um passeio de barco até esse belo conjunto de ilhas É show de bola pessoal, vale a pena Agora se você gosta de praticar um esporte, um mergulho na região oferece ótimas oportunidades Para dar aquele mergulho, show de bola Vamos falar um pouquinho de hospedagem Macaé possui uma boa rede hoteleira Principalmente para atender empresários e funcionários no setor de petróleo Agora pessoal, vou te dar uma dica especial para o Prime Life Olha aí um precinho de uma bela hospedagem Para que você possa se hospedar no menor preço, custo e benefício Fica aí com a dica Hotel Champ do Monte Localizado na rua Bilo Moreira de Miranda 282, Macaé Situado em Macaé, apenas 700 metros da praia de Imbetiba O Hotel Champ do Monte oferece acomodações com vista para o mar Wi-Fi gratuito, estacionamento privativo de cortesia A propriedade expõe de vista da cidade com vista para o mar E fica a 1,3 quilômetros da praia de Campista E a 2 quilômetros da praia do Forte Acomodações dispõe de recepção, 24 horas e elevador As unidades dispõem de ar-condicionado e TV E algumas unidades do complexo de apartamento possuem varanda O teatro municipal fica a 1,8 quilômetros do apartamento Enquanto o Forte de Marechal Hermes está a 2,2 quilômetros O aeroporto mais próximo é o aeroporto de Macaé A 8 quilômetros do Hotel Champ do Monte E viajantes deram nota 8,3 para essa hospedagem O hotel oferece serviço de quarto, Wi-Fi gratuito, estacionamento gratuito E o café da manhã totalmente gratuito Agora vamos para o que interessa Para uma pessoa 100 reais Para duas pessoas 145 reais Para três pessoas 300 reais Para quatro pessoas 520 reais Lembrando que mediante o dia e o mês da sua hospedagem Esses valores podem sofrer algumas alterações Você pode adquirir diretamente com a hospedagem Champ do Monte Pelo telefone ao qual eu vou deixar para o seu contato Ou você pode entrar no aplicativo Bug e ver algumas promoções Realmente é uma dica especial O Plim Life que merece aí seu like e a sua inscrição E assim você também ativa o sininho de notificações Para não perder nenhuma notificação E caso você queira nos presentear Seja membro Agora vamos falar um pouquinho da gastronomia em Macaé A cultura macaense é rica de diversidade A gastronomia local oferece pratos típicos Como a moqueca de peixe e bobó de camarão Vale a pena experimentar É isso aí amigos viajantes Chegamos mais um fim de uma incrível viagem por Macaé Espero que tenha se encantado com as praias de águas cristalinas E trilhas misteriosas E a cultura vibrante dessa cidade Não se esqueça de deixar aquele like Dar aquela moral Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Para que não perder nenhum próximo vídeo E nenhum próximo destino E se caso queiram nos presentear Torne-se membro da nossa comunidade Um abraço Até a próxima Eu posso Você pode E juntos Podemos mais Plim Life E ativar o sininho de notificação Em terceiro lugar Petrópolis Petrópolis Uma das melhores cidades do interior do Rio de Janeiro Segundo o IDH Se você está em busca de cidades tranquilas Para visitar, morar e viver tranquilamente Com uma boa infraestrutura E alto índice de desenvolvimento humano O IDH No interior do Rio de Janeiro Aqui está Uma ótima opção Seja muito bem-vindos ao canal Plim Life Aqui você vai ter dicas, informações E os melhores conteúdos E não esqueça de deixar o seu like Fazer a sua inscrição E ativar assim o sininho de notificações E caso queiram nos presentear Seja membro Mas sem mais delongas Vamos para o vídeo Metrópolis Também é conhecida como a cidade imperial Petrópolis fica a 68 km do Rio de Janeiro E possui o maior IDH da região serrana fluminense 0745 Seus palácios, museus e catedrais Garante as atividades culturais E lazer para toda a sua família Petrópolis 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 Uma cidade charmosa Localizada no interior do estado do Rio de Janeiro É uma das cidades Com melhor qualidade de vida do estado A cidade é famosa Por sua rica história E arquitetura Sendo o destino turístico popular Tem pontos turísticos mais visitados Realmente os pontos turísticos de Petrópolis É show de bola Vale a pena você assistir esse vídeo E durante o vídeo Vou te dar algumas dicas especiais Além disso Petrópolis é cercada Por belas paisagens naturais Como a Serra dos Órgãos Que oferece diversas trilhas E atividades ao ar livre Petrópolis também se destaca Pela sua infraestrutura E serviços públicos de qualidade O que contribui para o seu alto índice do IDH A cidade possui um sistema educacional Bem desenvolvido Com várias escolas e universidades Além de um sistema de saúde eficiente História de Petrópolis Petrópolis é conhecida como a cidade imperial Tem uma história rica e fascinante Marcado por eventos importantes E datas significativas Em 1843 O imperador D. Pedro II Decide construir um palácio de verão Na região serrana Do Rio de Janeiro Este evento Marca o início da fundação de Petrópolis Já em 1845 Início da construção do Palácio Imperial Que hoje abriga o Museu Imperial Em 1846 Em 1846 Chegaram os primeiros colonos alemães Que desempenharam um papel crucial No desenvolvimento da cidade de Petrópolis Em 1889 A proclamação da República do Brasil Com a queda do Império Petrópolis perde um em seu status de cidade imperial Mas continua a ser um importante centro cultural e turístico Em 1925 Inauguração do Palácio de Cristal Um presente do conde para a princesa Isabel Em 1944 Inauguração do Hotel Quintandinha Que se torna um dos maiores e mais luxuosos hotéis de cassino da América Latina Petrópolis Qualidade de Vida Petrópolis Localizada na região serrana do estado do Rio de Janeiro E ampliamente conhecida por sua alta qualidade de vida A cidade combina um ambiente natural exuberante Com uma infraestrutura bem desenvolvida Proporcionando aos seus moradores um estilo de vida equilibrado e saudável Agora vamos descobrir alguns aspectos Que contribuem para a qualidade de vida em Petrópolis Ambiente natural Cercada pela Mata Atlântica Petrópolis oferece um clima ameno e um ar puro Ideal para atividade ao ar livre Com trilhas e passeios ecológicos A cidade é um refúgio para quem busca contato com a natureza Show de bola, né pessoal? Infraestrutura A cidade possui uma boa rede de serviços públicos Incluindo saúde e educação Há diversos hospitais, clínicas e escolas de qualidade Além de universidades renomadas Segurança Petrópolis é considerada uma das cidades mais seguras do estado do Rio de Janeiro O que contribui significativamente para a tranquilidade dos seus habitantes É um ótimo lugar para você visitar, morar e viver tranquilamente Economia A economia local é diversificada Com destaque para o turismo, indústria e o setor de serviço Isso proporciona boas oportunidades de emprego e desenvolvimento econômico Petrópolis Petrópolis turismo Agora vou te dar top 5 dicas de turismo em Petrópolis Realmente show de bola pessoal Petrópolis A encantadora cidade imperial Na região serrana do Rio de Janeiro É um destino turístico repleto de história, cultura e beleza naturais Aqui estão alguns dos principais pontos turísticos e atividade que você pode explorar Na cidade de Petrópolis A quinta dica é o Museu Imperial pessoal A antiga residência de verão da família imperial brasileira O Museu Imperial é um dos principais pontos turísticos de Petrópolis O museu abriga um acervo rico em objetos históricos Incluindo a coroa de Dom Pedro II Vai vir em Petrópolis? Não esqueça de visitar o museu né pessoal Quarta dica Palácio de Cristal Construído em 1884 O Palácio de Cristal é um belo exemplo de arquitetura em ferro e vidro Originalmente utilizado para exposições agrícolas Hoje é um palco de diversos eventos culturais Terceira dica Catedral de São Pedro de Alcântara Esta catedral neogótica é um local de descanso do final de Dom Pedro II e sua família A arquitetura impressionante e os vitrais coloridos são um destaque especial pessoal Vale a pena você visitar essa catedral Segunda dica A Casa de Santos Dumont Esta foi a residência de verão do famoso inventor brasileiro Alberto Santos Dumont A casa é agora um museu dedicado a sua vida e invenções E a primeira dica pessoal É o Parque Nacional da Serra dos Órgãos Para os amantes da natureza O parque oferece trilhas Cachoeiras E vista deslumbrante da serra É um ótimo lugar para caminhadas E atividade ao ar livre E aí pessoal, está gostando desse vídeo? Não esqueça de dar aquela moral Deixar o seu like, fazer a sua inscrição E ativar assim o sininho de notificações Caso queira e também nos presentear Seja membro E porque você chegou até aqui nesse vídeo Vou te dar uma dica bônus Palácio Quitandinha Originalmente construído como hotel cassino O Palácio Quitandinha é um marco arquitetônico de Petrópolis Hoje o local abriga eventos culturais E oferece visitas guiadas Realmente é show de bola Agora se você chegou até o final deste vídeo Vou te dar uma moral Uma dica especial Prim Life Uma hospedagem de menor preço Custo-benefício Em Petrópolis Vem comigo Vem cá Prim Life Vamos conferir Hotel Orleães Rua Doutor Posseocula 86 Centro de Petrópolis Situado a 500 metros Do Museu Imperial em Petrópolis Pessoal Vale a pena Todos os quartos estão equipados Com ventilador e TV de LED As acomodações também incluem Banheiro privativo Algum em categoria possui ar-condicionado A Catedral de São Pedro de Alcântara Fica de 800 metros Do hotel O aeroporto mais próximo É o aeroporto internacional do Rio de Janeiro Galeão a 62 quilômetros Viajantes gostaram da localização Deram nota 8,3 Acomodações incluem Estacionamento gratuito Recepção 24 horas Wi-Fi gratuito Quarto para não fumante E café da manhã Excelente pessoal Muito bom café da manhã Vale a pena Agora vamos para o que interessa Para uma ou duas pessoas R$154 Para três pessoas R$337 Lembrando que mediante o dia da sua hospedagem Esses valores podem sofrer algumas alterações Você pode estar adquirindo diretamente com a propriedade Ou pelo aplicativo Book Lá você pode fazer uma pesquisa Encontrar hotéis e pousada de menor preço, custo e benefício Vem comigo Vem cá Essas atualizações Obrigado por nos acompanhar Um abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima Em segundo lugar, Armação dos Búzios Armação dos Búzios, uma das cidades mais seguras do interior do Rio de Janeiro, segundo o IDH Armação dos Búzios, a 170 quilômetros da capital do Rio de Janeiro Búzios é conhecida por sua beleza natural, com 23 praias e uma economia voltada ao turismo É um destino ideal para quem busca qualidade de vida e contato com a natureza Agora, se você está em busca de cidades tranquilas para visitar, morar e viver tranquilamente Com uma boa infraestrutura e o alto índice de desenvolvimento humano, o IDH, no interior do estado do Rio de Janeiro Búzios é uma ótima opção Seja muito bem-vindo ao canal PrimLife Aqui você vai ter dicas, informações e os melhores conteúdos E não esqueça de deixar seu like, fazer sua inscrição e ativar o sininho de notificações E caso queira nos presentear, seja membro Armação dos Búzios Búzios é uma cidade encantadora localizada na região dos lagos, no estado do Rio de Janeiro Famosa por suas praias deslumbrantes, vida noturna vibrante e atmosfera sofisticada Búzios também se destaca como uma das cidades mais seguras do interior do Rio de Janeiro De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH Segurança e Qualidade de Vida Búzios é frequentemente destacada como uma das cidades mais seguras no interior do Rio de Janeiro O baixo índice de criminalidade é um dos fatores que contribui para a alta qualidade de vida na cidade Além disso, o IDH de Búzios é um dos mais elevados da região Refletindo um bom acesso a serviços de saúde Educação E bem-estar Vida noturna A vida noturna em Búzios é vibrante e muito divertida A Rua das Pedras é o epicentro da diversão noturna Com uma variedade de bares, restaurantes e boates Que atende a todos os gostos A Orla Bador é nomeada em homenagem a Brigitte Bardot E outro ponto turístico bem popular e muito interessante Oferecendo uma vista deslumbrante do mar e uma atmosfera bem romântica Pessoal, vale a pena O amor está no ar Está também em Búzios, é lógico né Cultura e eventos Búzios também é um centro cultural Com diversos eventos ao longo do ano Que atrai tanto moradores quanto turistas Festivais de músicas Exposições de arte E eventos esportivos São apenas algumas atividades Que enriquecem a vida cultural da cidade de Búzios A mistura de culturas Devido a presença de muitos estrangeiros Que escolheram Búzios como seu lar Realmente Búzios é bem interessante Contribui para a diversidade de riqueza cultural no local Infraestrutura e a sensibilidade A infraestrutura de Búzios é bem desenvolvida Com uma ampla oferta de hotéis, pousadas e restaurantes Que atende a diferentes orçamentos e preferências A cidade é acessível por carro, ônibus e avião Com várias opções de transporte disponíveis para facilitar a chegada dos visitantes Sustentabilidade e meio ambiente A preservação ambiental é uma prioridade em Búzios A cidade possui diversas iniciativas voltadas para a sustentabilidade Incluindo o programa de reciclagem E conservação das praias e áreas verdes O turismo sustentável é uma iniciativa com o objetivo de preservar a beleza natural E a biodiversidade da região para as futuras gerações Gastronomia A gastronomia de armação de Búzios é tão diversificada e encantadora quanto as suas praias A cidade oferece uma ampla variedade de opções culinárias Que agrada a todos os paladares Desde pratos tradicionais brasileiros até cozinhas internacionais Aqui estão alguns destaques gastronômicos de Búzios Armação dos Búzios Uma cidade do interior do Rio de Janeiro com uma ótima gastronomia Uma das cidades mais encantadoras do interior do Rio de Janeiro É um verdadeiro paraíso gastronômico Com uma culinária diversificada Que vai desde pratos tradicionais brasileiros até cozinhas internacionais Búzios oferece uma experiência culinária única e inesquecível Na famosa Rua das Pedras E na Orla Bardô Você encontrará uma variedade de restaurantes e bares Que servem desde frutos do mar fresco até massas italianas e sushi japoneses Tudo isso num ambiente deslumbrante e acolhedor Se você é um amante de boa comida Búzios é um destino perfeito para explorar sabores e culturas Gastronomia A gastronomia de armação de Búzios é tão diversificada e encantadora A cidade oferece uma ampla variedade de opções culinárias que agradam todos os paladares Desde pratos tradicionais brasileiros, encantadores e cozinhas internacionais Aqui estão pessoal, alguns destaques gastronômicos de Búzios Restaurantes e bares Rua das Pedras A Rua das Pedras é o coração da vida noturna e gastronômica de Búzios Aqui você encontrará uma grande concentração de restaurantes, bares e cafés Que oferece uma variedade de pratos e bebidas Alguns dos destaques incluem Bado Zé Famoso por seus frutos do mar, fresco e um ambiente descontraído Satiricom Um restaurante italiano renomado Conhecido por suas massas e frutos do mar Chemichon Popular por suas deliciosas crepes e ambiente animado Realmente show de bola Orlabardô A Orlabardô com sua vista deslumbrante do mar É outro ponto gastronômico importante Restaurante ao longo da orla Oferece uma experiência culinária única Com pratos sofisticados e uma atmosfera romântica Realmente é show de bola Alguns dos favoritos incluem Roca Beach É conhecido por sua culinária temporânea E um ambiente elegante né pessoal Vale a pena você vir em Búzios e visitar esse restaurante Solte oferece uma fusão de sabores internacionais Com um toque brasileiro né pessoal Show de bola Pratos típicos Fruto do mato Como a cidade costeira Búzios é famosa por seus pratos de frutos no mar Camarões Lagostas Peixe fresco E marisco São ingredientes comuns em muitos pratos locais Experimente uma moqueca de peixe ou camarão Um prato tradicional brasileiro feito com leite de coco Azeite de dendê E pimentões Realmente uma delícia Comida brasileira Além dos frutos do mar Você encontrará uma variedade de pratos tradicionais brasileiros Como feijoada Churrasco E acarajé Esses pratos refletem a rica cultura e a história culinária do Brasil Em Búzios você vai ter uma experiência incrível Cozinha internacional Italiana A influência italiana é forte em Búzios Com muitos restaurantes que oferecem massas frescas Pizzas e outros pratos italianos autênticos Japonesa A culinária japonesa também é bem representada em Búzios Com vários restaurantes de sushi e sashimi Que utilizam peixe fresco locais Realmente uma delícia Pessoal vale a pena você experimentar E também tem café e docerias Para quem gosta de um bom café Búzios oferece várias opções de cafés charmosos Onde você pode relaxar e apreciar uma boa xícara de café brasileiro Você vai sentir um cheirinho maravilhoso Docerias As docerias em Búzios são um deleite para os amantes de doces Experimente brigadeiros, quindins e outras sobremesas típicas brasileiras Você que é uma formiguinha vai gostar Feira livre A Feira livre de Búzios é um ótimo lugar para experimentar Produtos locais frescos Como frutas, legumes e queijos E também uma oportunidade para conhecer a cultura local E interagir com os moradores Ah, e um detalhe Os moradores de Búzios são bem simpáticos A gastronomia de armação dos Búzios É uma verdadeira celebração de sabores e culturas Com uma ampla variedade de opções que vão desde pratos tradicionais brasileiros Até cozinhas internacionais A cidade oferece uma experiência culinária inesquecível Seja desfrutando de um jantar sofisticado da Orla Bardô Ou saboreando pratos dos frutos do mar fresco da Rua das Pedras Búzios certamente encantará seu paladar Qual tipo de culinária você gostaria de experimentar em Búzios? Deixe seu comentário Vamos conhecer seu paladar Em resumo A armação dos Búzios é um destino imperdível pessoal Para os amantes da gastronomia Oferecendo uma rica diversidade de sabores Que vão desde os pratos tradicionais Até as cozinhas internacionais Com suas paisagens deslumbrantes E uma vibrante cena culinária Búzios proporciona uma experiência gastronômica única e inesquecível Destacando-se como um verdadeiro paraíso Para os apreciadores de boa comida Vale a pena você visitar A armação dos Búzios Uma cidade encantadora no interior do estado do Rio de Janeiro E é famosa por suas lindas 23 praias Que oferece uma variedade de atrações turísticas Em primeiro lugar, o que eu selecionei É a Praia de Jeribá Conhecida por suas ondas fortes A Praia de Jeribá é ideal para a prática de surf E outros esportes aquáticos É uma das praias mais populares de Búzios Que atrai tanto turistas quanto moradores locais Realmente um espetáculo de praia E na segunda posição, a Praia da Tartaruga A Praia da Tartaruga é famosa por suas águas mornas E é pela possibilidade de nadar com as tartarugas marinhas É um local ideal para dar aquele mergulho pessoal E na terceira posição, a Praia da Tartaruga Com águas calmas e cristalinas A Praia da Ferradura é perfeita para famílias E para quem busca tranquilidade A praia tem um formato de ferradura O que proporciona um ambiente protegido e seguro para nadar Agora vamos conhecer E na quarta posição, a Praia de João Fernandes A Praia de João Fernandes é conhecida por suas águas claras e calmas Sendo uma ótima praia para relaxar e aproveitar aquele sol A Praia também oferece uma boa infraestrutura Com bares e restaurante Vamos também conhecer Uma bela praia Em quinto lugar, a Praia de João Fernandes Bem próxima ali a Praia de João Fernandes João Fernandes é uma praia menor e mais tranquila Perfeita para quem busca um ambiente mais reservado E na sexta posição, Praia Brava A Praia Brava é conhecida por suas ondas fortes E é um destino popular entre os surfistas A praia tem uma beleza selvagem e é menos frequentada Oferecendo um ambiente mais tranquilo Você quer mais reservado? Essa praia é ideal Na sétima posição, Praia do Olho do Boi Reservada para a prática do naturismo A Praia Olho do Boi é um local isolado e de difícil acesso Mas é bem recompensador para quem busca privacidade e contato com a natureza E na oitava posição, Praia do Forno A Praia do Forno é caracterizada por suas águas calmas e areia avermelhada É um ótimo lugar para relaxar e apreciar a natureza E na nona posição, Praia da Foca Pequena e tranquila A Praia da Foca é ideal para quem busca um refúgio longe das praias movimentadas Suas águas são calmas e cristalinas E na décima posição, Praia da Ferradurinha Bem próxima ali a Praia de Geribá A Praia de Ferradurinha é pequena Enseada com águas calmas e claras Perfeita para nadar Realmente, essa praia é sensacional E vale a pena você levar as suas crianças E na décima primeira posição, a Praia de Manguinhos Conhecida por seus belos pôr-do-sol Realmente, o pôr-do-sol de Manguinhos é excelente A Praia de Manguinhos é ideal para aquelas caminhadas Que você vai curtir aquele pôr-do-sol Vale a pena E décima segunda posição, a Praia de Tucuns A Praia de Tucuns é extensa e menos frequentada Oferecendo um ambiente tranquilo e ideal para longas caminhadas e corridas E na décima terceira posição, Praia de José Gonçalves Com acesso mais difícil, a Praia de José Gonçalves É um refúgio para quem busca tranquilidade e contato com a natureza Suas águas são claras e a praia é cercada por vegetação nativa Na décima quarta posição, a Praia de Caravelas Localizada em uma área de preservação ambiental A Praia de Caravelas é um local tranquilo Ideal para quem busca um ambiente mais natural e bem preservado E na décima quinta posição, a Praia Rasa A Praia Rasa é conhecida por suas águas rasas Sendo um ótimo lugar para famílias com crianças pequenas A praia é extensa e oferece um ambiente tranquilo Na décima sexta posição, a Praia dos Amores Pequena e charmosa Amores oferece um ambiente acolhedor e tranquilo E na décima sétima posição, a Praia do Canto Pertinho da Rua das Pedras A Praia do Canto é uma opção conveniente Para quem quer se refrescar no mar e sem precisar sair do centro de Búzios Tem mar calmo e está sempre vazia E é bem coladinho da Rua das Pedras Vale bem a pena pessoal E a décima oitava posição, Praia da Armação Localizada no centro da cidade de Búzios A Praia da Armação é movimentada de dia e de noite Com vários bares e restaurantes É um ótimo lugar para passear e apreciar o pôr do sol Realmente é um excelente passeio E na décima nona posição, a Praia dos Ossos A Praia dos Ossos é um ponto de partida para passeio de barcos E é cercada por um vilarejo charmoso É um ótimo lugar para explorar e relaxar, né pessoal? Dá aquela relaxada Em vigésimo lugar, Praia da Azeda Uma praia tranquila e cercada por natureza Acessível para uma trilha E ideal para quem busca o sossego e beleza natural Em vigésimo primeiro lugar, Praia da Azedinha Pequena e charmosa, do ladinho da Azeda Azedinha oferece águas calmas e um ambiente acolhedor Perfeita para um dia relaxante Em vigésimo segundo lugar, Praia das Moças Pequena e tranquila Moças é perfeita para relaxar e apreciar a natureza Em vigésimo terceiro lugar, a Praia da Virgem Isolada e tranquila Vigia é perfeita para quem busca privacidade e contato com a natureza Agora, se você chegou até aqui e conheceu as 23 praias de Búzios Realmente é um espetáculo Mas agora eu vou te dar uma dica bônus Ponta do Pai Vitório A Ponta do Pai Vitório é um local isolado e de difícil acesso Mas recompensador para quem busca privacidade em uma bela paisagem natural Realmente é uma dica especial pra em life Agora, o melhor período para visitar a armação dos Búzios depende do que você está buscando Aqui está algumas considerações para ajudá-lo a decidir Alta temporada, vá de dezembro a março O clima é de verão, com temperaturas altas e muito sol Ideal para aproveitar as praias e a vida noturna Movimento, mais turistas O que pode significar praias e restaurantes mais cheios E os valores bem mais altos, né pessoal? Eventos, muitas festas e eventos Especialmente durante o Réveillon e o Carnaval Agora, em baixa temporada, que vai de abril e novembro O clima é de temperatura mais amenas Especialmente em maio e junho Atividade menos movimentada Ideal para quem busca aquela tranquilidade, né? Diferente da alta temporada Eventos, eventos são menores, proporções Mais ainda, a atividade culturais e esportivas O preço de hotéis e pousada costuma ter preços muito mais baixos, tá pessoal? Vale a pena Agora, para aquele que busca tranquilidade, é baixa temporada Agora, aquele que busca mais agitação, já é alta temporada, tá bom? De setembro a outubro, meses de clima agradável e menos turistas Ótimo para explorar a cidade com mais calma Feriados promulgados, mesmo na baixa temporada Feriado pode atrair mais visitantes Então é bom planejar com antecedência Em resumo, pessoal, a armação dos Búzios é um destino imperdível Com suas 23 praias deslumbrantes Cada uma oferecendo uma experiência única Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Prim Life E ativar o sininho de notificações Para ficar por dentro de todas as dicas e informações Sobre este paraíso Se quiser apoiar ainda mais o nosso canal Torne-se um membro do nosso canal E aproveite conteúdos exclusivos Agora, se você chegou até o final deste vídeo Vou te dar uma moral, uma dica especial Prim Life Top 5 hospedagens de menor preço, custo e benefício Em Búzios Então vou deixar no final deste vídeo Na tela final Para você clicar e assistir Vale a pena De menor preço, custo e benefício Vem comigo Vem com a Prim Life Eu posso Você pode E juntos Podemos mais Prim Life Em primeiro lugar Resende Resende Localizada aos pés da Serra da Mantiqueira No Vale do Paraíba Resende é uma cidade calma Próxima à natureza E com o IDH alto de 0,768 E o famoso pico das agulhas negras Atrás moradores e montanhistas Agora, se você está em busca de cidades tranquilas Para visitar, morar e viver tranquilamente Com uma boa infraestrutura E alto índice de desenvolvimento humano O IDH No interior do Rio de Janeiro Aqui está Uma ótima opção Seja muito bem-vindo ao canal Prim Life Que você vai ter dicas, informações E os melhores conteúdos E não esqueça de deixar seu like Fazer sua inscrição E ativar assim o sininho de notificações E caso queira nos presentear Seja membro Agora, sem mais delongas Vamos para o vídeo Resende Resende Uma joia No interior do Rio de Janeiro Resende Resende é localizada No Vale do Paraíba E uma cidade que se destaca Não apenas por suas belezas naturais Mas também Por seu alto índice de desenvolvimento humano O IDH Resende está Entre as melhores cidades Do interior do Rio de Janeiro Para visitar Morar E viver Tranquilamente A cidade é conhecida Por sua localização privilegiada Aos pés da Serra da Mantiqueira Oferecendo uma proximidade única Com a natureza Além disso Resende Possui uma forte vocação industrial Atraindo diversas empresas E investidores O que contribui Para o desenvolvimento Socio-econômico Da região Outro ponto Que se destaca É a arquitetura Típica Do período colonial Visível Nos casarões Do centro histórico Resende Também é famosa Por sua atividade Ao ar livre Sendo o pico Das agulhas negras E um dos destinos Mais procurados Por montaístas E amantes Da natureza Show de bola Né pessoal A qualidade de vida Em Resende É reforçada Pela infraestrutura Da cidade Que inclui Boas escolas Hospitais E opções De lazer A cidade É cortada Pelo Rio Paraíba do Sul E está próxima A Dutra Facilitando Acesso A São Paulo E Minas Gerais Agora Se você está Procurando Um lugar Tranquilo Para visitar Morar E viver Tranquilamente Com excelente Qualidade De vida E muitas Oportunidades Resende É a escolha Ideal Venha conhecer Essa joia No interior Do Rio de Janeiro Com excelente IDH Agora Vou te dar Top 7 Principais Atrações Em Resende E no sétimo Lugar Parque Nacional De Itatiaia Este parque É um dos mais Antigos do Brasil E oferece Trilhas Cachoeiras Cachoeiras Militar Militar Que atrai Que atrai Muitos visitantes Interessados Na história Militar Do país E no quinto lugar Parque Municipal Da Cachoeira Da Fumaça Um local Perfeito Para quem gosta De trilhas E cachoeiras A Cachoeira Da Fumaça É uma das belas Da região Em quarto lugar Parque Municipal Da Serrinha De Lambari Este parque Oferece Trilhas Rios E áreas Para piqueniques Sendo um ótimo Local Para passar o dia Em contato Com a natureza Em terceiro lugar Centro Histórico De Resende Com casarões E igreja Do século XIX O centro histórico É um passeio Cultural Que revela História E arquitetura Da cidade De Resende Realmente Espetacular Pessoal Em segundo lugar Vale do Alcantilado Conhecido por suas Trilhas E cachoeiras É um ótimo lugar Para caminhadas E para apreciar A beleza natural Da região Em primeiro lugar Cachoeira Do Escorrega Localizado Na Vila da Maromba É uma das cachoeiras Mais famosas E oferece Um cenário Perfeito Para fotos E um mergulho Refrescante De pessoal Agora vou te dar Uma dica Bônus Pico da Pedra Selada Um desafio Para os aventureiros Esta formação Geológica Oferece Uma visita Incrível Na região Após uma trilha De dificuldade Moderada Realmente Vale a pena Gastronomia Sim Resende Possui uma rica Gastronomia Típica Que reflete A cultura E as tradições Locais Aqui estão Alguns pratos Mais conhecidos Feijoada Um prato clássico Brasileiro A feijoada De Resende É preparada Com feijão preto E variedade De carnes Acompanha arroz Farova E couve Tropeiro Este prato É uma mistura De feijão Linguiça Beico Ovos E farinha De mandioca É muito apreciado Também Na região De Resende Moqueca Uma deliciosa Moqueca De peixe Ou camarão Preparada Com leite De coco Azeite De dendê Pimentões Tomate E cebola Uma delícia Pessoal Resende Também é conhecida Por seus doces Caseiros Como compota De frutas Doce De leite E cocadas E cocadas Realmente Uma delícia Café da manhã Colonial Muitos lugares Em Resende Oferecem um café Da manhã Colonial Com pães caseiros Queijos Bolos E suco naturais Esses pratos São preparados Com ingredientes Frescos E selecionados Proporcionando um sabor Único E marcante Se você tiver A oportunidade De visitar Resende Não deixe De experimentar Essas delícias Locais Agora Se você chegou Até o final Deste vídeo Vou te dar Uma moral Uma dica especial Para o Prime Life Uma hospedagem Menor preço Custo-benefício Em Resende Espigão Palace Hotel Localizado Apenas 500 metros Do centro Da cidade De Resende Na rua Sebastião José Rodrigues 120 O Espigão Palace Hotel Está localizado Apenas 2 km De distância Da rodoviária Da cidade E oferece Wi-Fi E café da manhã Gratuitos Enquanto Penedo A cidade vizinha Fica a 6 km Da propriedade Também vale a pena Você fazer uma visita E caso você queira Também conhecer Penedo Vou deixar no final Desse vídeo Na tela final A cidade de Penedo Para você assistir Vale a pena Pessoal Uma cidade Muito linda E interessante Todos os quartos Oferecem decorações Simples TV a cabo E ar-condicionado Assim como Banheiro privativo E como com chuveiro Inclui também Mesa de trabalho E roupa de cama O Espigão Palace Hotel Dispõe de recepção 24 horas E serviço De passar roupa E lavanderia Além disso A propriedade Conta com estacionamento Totalmente gratuito Casais Casais Particularmente Gostam Da localização E deram 9 Os principais Confortos São Quartos Para não fumante Quartos Para famílias Estacionamento Gratuito Café da manhã Realmente muito bom E wi-fi Gratuito Agora vamos Para o que interessa Para uma pessoa R$149 Para duas pessoas R$189 Para três pessoas R$228 Lembrando que Mediante o dia E o mês Da sua hospedagem Esses valores Podem sofrer Algumas alterações Você pode adquirir Diretamente Com a propriedade Ou Pelo aplicativo Book Lá você pode Fazer uma pesquisa E encontrar uma hospedagem Menor preço Custo E benefício Vem comigo Vem cá Prime Life É isso aí Pessoal Gostou desse vídeo Não esqueça De dar aquela moral Deixando seu like Fazendo sua inscrição E ativando assim O sininho de notificações Para receber todas As nossas atualizações Obrigado por nos acompanhar Um abraço E até a próxima Prime Life O sininho de notificações Eu posso Você pode E juntos Podemos mais Prime Life O sininho de notificações O sininho de notificações O sininho de notificações E até a próxima